Fala galera do canal Marcinho Drone vamos para mais um vídeo aqui agora eu estou na cidade de Itaperuçu Paraná cada cidadinha com nome diferente né pelo menos para mim é diferente uma cidadinha legalzinho aqui que eu vim aqui na casa do amigo meu aqui e em volta dela tem um vários morro morro montanha e agora que que fala escreve no comentário aí se isso aqui que está vendo ele no fundo ele é morro é montanha agora você me pegou em para que é isso Marcinho fugiu da escola não lembro não lembro não em qual a diferença mas isso aí ó cidadinha legalzinho tô vendo ali embaixo é um sobradinho bem destacando aqui ó cinza ali ó é legal vamos ver aqui E aí mostrando aqui embaixo também sobradinho legalzinho ó eu quero ir lá na frente lá ó daqui olhando parece que tem um tem umas vaca lá uns gado sei lá eu tava pensando aqui esses gado fica pastando não num terreno desse assim coitado hein sobe e desce sobe e desce vamos ver vou chegar com o drone até lá para dar uma olhadinha mais de perto porque querendo ou não hein é uma academia para esses esses gado aí hein vamos ver vamos chegando mais lá embaixo negócio de madeira não sei o que que é ó eu não sei vamos ver tem umas casas aí vamos subir o drone o drone tá só que sobe ó se eu já foi em linha reta aqui eu já tinha relado nas casas já então pessoalzinho ali e acho que desceu do carro vamos ver ó ó ó conversando nem imagina tanto tá vendo esse drone isso é civil né olha aí a altura disso aí ó ó e vamos ver já tem que subir mais ó ó e ali na frente eu vi já tem uma uma toa eu não sei se não sei se é de celular se é de rádio televisão não sei olha aí tá vendo ó coitado da vaca do cavalo não sei olha como que é o acidentado terreno aqui para eles aos passos já saiu ali ó tá vendo cavalinho ali imagina só sobe isso aqui desce sobe e desce pastando o tempo todo vai ficar forte hein na verdade é que já tá cara o fogo aqui em cima porque o chão tá tudo queimado parece que caiu algumas árvores né os os troncos ali ó ali já é lá do outro lado já vou fazer um corte aqui no sinal vamos ver e aí chegamos aqui no na parte mais alta aqui do morro aqui ó morro ou montanha eu acho que é um morro e aí na parte mais alta aqui ó e a cidade fica lá embaixo ó ó ó entendeu e aí ó vamos ver aí ó dá um cortezinho aqui na imagem vamos ver acho que deve ser por causa daquela antena que tem aqui do lado né acho que é ela que tá fazendo e dá um leg aqui na imagem que só pode e aí e aí ó ó e vamos ver aqui um pouquinho mais para frente ó tá vendo já deu na hora eu virei o drone ele deu aquela travada e virou de uma vez ó ó e aí ó vamos ver aqui acho que eu vou eu vou descer um pouquinho aqui vamos ver lá para o lado da daquela antena ali vamos ver vamos chegar lá aqui ó ó ó e as casas tá lá embaixo ela tive que subir porque eu tive que chegar aqui não nesse morro aqui em cima aqui ó falar não tem nada para lá tá vendo lugar errado já ó e vamos chegar um pouco mais perto para ver lá na frente aquela empresa lá que eu que eu filmei ali ó Filmei aquela empresa ali todinha Que acho que era de cimento Que tá abandonada Quem não viu o vídeo O vídeo tá no canal aí Uma empresa abandonada que tá ali E aqui tá a antena Aqui já tem umas pedras aqui embaixo Lá embaixo já tem lá umas vacas E aqui começam as casas de novo No pé do morro No pé do morro, né? E aqui também não conheço nada E o que eu marquei aqui É que eu tô lá na frente Encostado naquela igreja verde Então quer dizer Meu ponto de referência é aquela igreja Eu tô lá, entendeu? Então aí eu já tenho um ponto de referência De onde que eu tô Qualquer coisa que acontecer Eu sei pra onde voltar Não é verdade? Aí eu vou voltando aqui já É uma cidadinha legalzinha Não tem prédio, ó Entendeu? Não tem prédio Porque aqui também é pertinho de Curitiba Então Aqui é uma cidade já mais Mais tranquila O que precisar de mais sério A pessoa corre lá em Curitiba, né? Que eu percebi que gosta bastante de sobrado Aí eu tô naquela igreja verde ali, ó Eu só gosto de construir bastante Duas casas, né? Uma embaixo e uma em cima Ou tem uns que eu via que teve um salão embaixo E as duas casas em cima ainda É assim, ó O cara aproveitando bem o terreno, né? Já vamos voltando aqui, ó Já deu pra conhecer a cidade aqui É isso aí, galera Mas quem não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações Você também pode deixar o seu like Isso Deixa um comentário também Pra poder ajudar o canal aí E é isso aí Vamos que vamos Nesse vídeo aí É o próximo vídeo Semana que vem Se Deus quiser Beleza? Valeu, galera Então, hoje estamos aqui na cidade de Itaperuçu Conhece alguém daqui? Manda o link do vídeo pra ele lá Se você conhece alguém que mora aqui Ou já morou aqui nessa cidade aqui Falou, Marcinho Tava na sua cidade aí Eu posto um vídeo aí, ó Beleza? Valeu Fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau